Bem, nós sabemos que os judeus, tendo o Antigo Testamento como a sua norma, a palavra de Deus, a palavra que Deus deu, entregou ali no Monte Sinai, a lei, nós sabemos que eles eram minuciosos em cumprir as Escrituras, em estudar as Escrituras, em colocar em prática, mesmo que dentro de uma visão de um enquadramento de tanta religiosidade, mas eles procuravam viver aquilo que ali estava escrito. A guarda do sábado era algo indiscutível e nós vemos como que Jesus foi tão confrontado exatamente com a guarda do sábado. Vemos como os fariseus, os doutores da lei, as pessoas daquela época que estudavam as Escrituras, diziam, você não pode ser o Filho de Deus porque você não guarda o sábado como nós guardamos, porque Jesus curava no sábado. Jesus permitiu que seus discípulos colhessem espigas no sábado para comerem e Jesus lhes mostrou que o sábado, que o homem não foi feito por causa do sábado, mas sim o sábado por causa do homem. Jesus mostrou que o sábado era para o descanso e não para ser uma prisão. E assim também a questão da alimentação. Os alimentos que Deus permitiu que o seu povo comesse era para a sua saúde, mas não para ser um enquadramento de prisão, algo que fosse limitá-los. A lei, ela deveria ser vista pelo espírito da lei. Jesus não veio revogar, ele veio cumprir e esclarecer. Jesus veio trazer algo muito maior do que a compreensão dos fariseus. Adultério não era o ato físico, adultério já era a intenção do coração, o olhar com intenção impura. Assassinato não era o ato em si de tirar uma vida, era um coração cheio de ódio, um coração que aniquila o outro, um coração cheio de raiva, que xinga e que fala palavrões e que briga. Isso já era considerado por Jesus como um homicídio. O senhor veio trazer muito mais luz, ele veio ampliar a visão e o entendimento de toda a lei. E nós vamos ver aqui que essa questão da alimentação era tão forte. Mas Deus vai trazer para Pedro um entendimento da visão que ele teve. Nós vimos que Pedro teve aquela visão daquele lençol, era como um lençol que descia dos céus, preso pelas quatro pontas e que na terra se abria mostrando que estava cheio de animais. Quadrúpedes, répteis e aves de toda espécie. Animais limpos e animais impuros, sujos, impróprios para alimentação. E ele ouviu uma voz dizendo, Pedro, mata e come. E ele respondia, não senhor, jamais coloquei alguma coisa impura nos meus lábios, na minha boca, não vou fazer isto. E a voz dizia a segunda vez, não considere impuro aquilo que Deus santificou. Três vezes ele ouviu estas palavras. E Pedro ficou encucado, o que isto significa? Deus me fale o que isto significa. E Deus vai trazer para Pedro o entendimento desta visão. Nós vamos ver aqui o que está escrito em Atos 10, de 23 a 33. Porque quando Pedro está pensando no significado daquela visão, batem na porta da casa de Simão Curtidor, onde ele estava hospedado. Ei, Pedro, o apóstolo de Jesus Cristo, está nesta casa? Sim, ele está. Olha, o nosso senhor, Cornélio, um centurião romano, um homem piedoso e temente a Deus, teve uma visão. Ele viu um anjo que ele disse, vai à casa de Simão Curtidor, em Jope, e manda chamar Pedro. Ele está orando e ele virá. Então diz aqui que aqueles homens, aqueles três homens enviados por Cornélio entraram e falaram com Pedro. Vamos ver? Atos 10, 23. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Vamos parar aqui um pouquinho. Diz que Pedro recebeu aqueles homens, os hospedou na sua casa, eram gentios, eram romanos e no dia seguinte partiu com eles. Foi para Cesareia Marítima. Nós vamos ver que Jesus, ele esteve perto de Cesareia de Filipe. Nós vamos ver Jesus sempre pregando nas cidades judaicas. Jesus pregando em em Jerusalém, Jericó, Canadá, Galiléia, Nazaré, Tiberias, Cafarnaum, em outras cidades apenas dos judeus. Nós vamos ver Jesus algumas vezes chegando na fronteira de Tiro e Sidon e estrangeiros vindo ouvir a palavra. Nós vamos ver Jesus parando ali no Poço de Sicar, uma cidade samaritana, onde uma mulher samaritana tornou-se uma missionária ao compreender que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Mas Cesareia Marítima era a capital romana ali da província da Judéia. E então nós não vemos nenhuma pregação ali em Cesareia, onde moravam romanos, onde estava o Palácio de Herodes, onde todo o sistema romano ali estava. Mas Pedro vai ser levado à Cesareia Marítima. Aquela cidade romana, de construção romana, de costumes romanos, criada, levantada com a finalidade de exaltar Roma. Uma capital construída por Herodes com muito luxo, com tudo o que tinha em Roma colocado na Judéia. Tudo o que tinha em Roma. Um anfiteatro, o circo romano, onde havia as corridas de biga. Tudo o que havia em Roma. Herodes trouxe para Cesareia Marítima. E ali morava o centurião Cornélio. Então diz que Cornélio, assim que ele entrou em Cesareia, Cornélio estava esperando e ele reuniu seus parentes e amigos. Cornélio era um homem justo, era um homem temente a Deus, era um homem bom. Cornélio era um homem que fazia muitas esmolas, era um homem de oração, era um homem que tinha amigos. Encheu a casa de pessoas para ouvirem Pedro pregar. E diz assim, Aconteceu que indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro levantou dizendo, ergue-te que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo, Vós bem sabeis que é proibido a um judeu a juntar-se, ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio, faz hoje quatro dias, Que por volta desta hora, estava eu observando em minha casa a hora nona de oração. E eis que se apresentou diante de mim um varão, de vestes resplandecentes, e disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope, a chamar Simão por sobrenome Pedro. Achas-te hospedado em casa de Simão, curtidor à beira-mar. Portanto, sem demora mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Que coisa linda, que reunião maravilhosa. Pedro chega naquela casa com a consciência, com o entendimento, de que ele não deveria considerar imundo a quem Deus santificou. Pedro chega na casa de Cornélio, sabendo que os judeus não poderiam entrar na casa dos gentios. Eles seriam considerados imundos? Eles estariam sendo considerados sujos? Se sujaram, perderam a santidade, porque se misturaram com gentios? Desde que Pedro entra em Cesareia Marítima, ele está rodeado de paganismo. Mas ele compreende que Deus quer que o Evangelho chegue ali. Que transforme aqueles lugares. Deus quer nos levar aos rincões mais longínquos da terra, onde o paganismo atua, o hinduísmo, o islamismo, o budismo, e as seitas pagãs, o satanismo, as seitas espiritualistas, animistas. Deus quer nos levar para transformar. Foi o que Pedro aprendeu. O Evangelho tem de ir. Não ficar esperando, mas ir. Ali, nesta passagem, o anjo diz, chama Pedro. E ele vai ensinar. Deus pode dar uma visão, mas é necessário ter um instrumento humano, uma pessoa para discipular o novo convertido. Para trazer às escrituras um entendimento através do exemplo e do compartilhar a fé. Amém? Você tem compartilhado a fé. Você tem falado com outros a respeito de Jesus. Vamos orar? Feche os seus olhos. Curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. E ore comigo dizendo assim, Senhor, eis-me aqui em tua presença. Eu te peço perdão para os meus pecados. Lava-me, limpa-me, santifica-me, perdoa-me. Ajuda-me a caminhar em tua presença, com o coração limpo para a tua glória. Eu me entrego a ti para viver por ti e para ti em todos os dias da minha vida. Lava-me, limpa-me, restaura-me e enche-me do teu Espírito Santo, para que eu seja um instrumento em tuas mãos, para ir aonde o Senhor quiser, levando a tua mensagem e o teu amor. Usa-me, Senhor. Nós oramos pelas pessoas que nos assistem. Alcance o coração de cada um, de cada família. Completa a tua obra em cada lar, trazendo paz, amor, compreensão, a tua vontade, a tua doce presença, em cada lar, para a glória do teu nome. Abençoamos cada vida com tua paz e com a tua salvação. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Amém.